Um documentário de 20 minutos produzido pelo programa de Cara Limpa contra as Drogas retrata a experiência de pessoas e familiares que convivem com a problemática do consumo de droga. Vamos ver na reportagem de Luciana Gavida. Na Pelona, a história é da vida real. Mães, filhos e uso de entorpecentes. É o tema do documentário com duração de 20 minutos. O conteúdo educativo traz depoimentos de usuários, mães e ex-usuários de drogas que contam sua trajetória de luta contra o uso de entorpecentes. Eu, como a minha filha e a minha mãe também, que ao buscar tratamento para ele por falta de dinheiro, dificuldade financeira, era muito difícil de encontrar. Em cena entra o papel de policiais civis nesta luta através do programa de Cara Limpa contra as Drogas. O documentarista trabalhou duas linhas, a prevenção e a saída do submundo das drogas. Esse trabalho é um trabalho consistente da vida real. E nós esperamos que esse documentário possa contribuir com a sociedade matogrossense no sentido de quem assisti-lo possa refletir sobre as suas atitudes e repensar a sua vida. E repensando a sua vida, se ele estiver no caminho errado, ele possa, então, dar um rumo diferente na sua própria vida. O programa de Cara Limpa contra as Drogas acredita na capacidade de transformação que a cultura tem na vida das pessoas. Por isso, investe no documentário, que deve ser exibido para milhares de jovens e adolescentes que fazem parte da rede pública de ensino. Em torno de 15 mil jovens a gente pretende atingir nesse ano de 2015, nas escolas das redes públicas, municipais e estaduais. A gente ainda conta com muitos adolescentes se envolvendo precocemente com drogas lícitas e ilícitas. Esse documentário vem ao encontro, portanto, de um conteúdo para a sociedade importantíssimo, que é as informações exatas sobre as consequências e os malefícios que a droga causa à pessoa, à sua família e ao corpo social, onde aquele jovem está envolvido. Na plateia, jovens que irão aprender uma palavra poderosa contra as drogas. É simples, é só dizer não. Diga não às drogas que você não vai estar nesse meio. Tem droga que você usou uma vez, você já está viciada nela. Então, nós precisamos evitar. Então, a prevenção é o melhor caminho nesse mundo que nós vivemos hoje, com tantas possibilidades de drogas que acaba e destrói as famílias brasileiras. Muitos jovens sabem dos males que a droga faz e, ainda assim, muitos se envolvem. O porquê? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa responder agora, né? Porque eu acredito que as informações que chegam ainda são muito precárias. Então, a gente precisa melhorar e esse documentário vem justamente para suprir essa lacuna. É trazer informações seguras com as consequências do mal da droga para o jovem. O não às drogas pode ficar mais fácil após a exibição do documentário, que narra a realidade do sofrimento dos usuários que vivem à margem da sociedade, na Cracolândia, local em que a produção do documentário incluiu seis meses de gravações e acompanhamento.